A igreja, a igreja que vai impactar o mundo, não é a igreja que você está indo. Não é a igreja que você está frequentando. Mas a igreja que vai impactar o mundo, é a igreja que você está sendo. Será que você está sendo a igreja do Senhor Jesus? Pense.